Mais emprego, mais turistas nas ruas e mais dinheiro circulando no Brasil. É a Copa das Copas. E nós vamos direto ao Rio de Janeiro falar com Thaísa Dias, que tem mais informações sobre o Mundial. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Renata. A Copa do Mundo deve gerar 200 mil empregos temporários no país. A contratação é para atender melhor os mais de 3 milhões e meio de torcedores que estão visitando o Brasil. E a repórter Isabela Azevedo foi conhecer um bar que funciona no Morro Chapéu Mangueira, uma comunidade pacificada que recebe gente de todo o mundo. Neste restaurante carioca, as cores da bandeira do Brasil estão em todos os lugares. O clima é de Copa do Mundo, um jeito de apoiar a seleção de Filipão e, claro, de impulsionar os negócios. Davi, dono do estabelecimento, faz questão de receber os pedidos nas mesas e ganha a simpatia dos turistas. Mas em tempos de Copa do Mundo, com a passagem de mais de 1 milhão de visitantes pelo Rio de Janeiro, isso não é suficiente e o empresário precisou reforçar o time de garçons. Tenho seis funcionários fixos aqui, a minha equipe é composta de seis funcionários e, em finais de semana, geralmente, a gente sempre procura incluir um pouco mais. Durante a Copa do Mundo, eu estou trabalhando aqui com efetivo em torno de dez funcionários aqui para atender realmente a demanda. Andréia é dona de casa, mas nos fins de semana trabalha como garçonete no restaurante do Davi. A carioca de 37 anos vê no trabalho temporário uma oportunidade de aprendizado. Está sendo um aprendizado muito grande, porque eu já trabalhei uma vez, mas em um período muito pequeno e, assim, com muita movimentação, turista, é a primeira vez. Então, está sendo um aprendizado muito interessante, sim. Adriana faz drinks no mesmo restaurante aos finais de semana, mas, ultimamente, tem trabalhado ainda mais. Eu só trabalhava no final de semana e, agora, durante a semana, de vez em quando, ele me chama, porque está enchendo muito barro também, tem muitos estrangeiros e a Copa do Mundo está me dando dinheiro. Dados do Ministério do Turismo mostram que, pelo menos, 200 mil pessoas estão preenchendo vagas temporárias durante o Mundial. E, segundo o presidente da Embra, Arthur Vicente Neto, o benefício do torneio para a geração de emprego e renda é ainda maior. Estamos comemorando a geração de um milhão de empregos no Brasil apenas com a Copa do Mundo. Além disso, a qualificação de mão de obra, fruto do evento, cursos de idiomas, curso para camareiras, para garçons, motoristas de táxi. Então, realmente, a Copa traz para o setor do turismo números positivos, números animadores e temos certeza que manteremos o nível de emprego e também o ingresso de turistas internacionais em função do evento. E se a Copa traz mais oportunidades de emprego para o trabalhador, para os empresários, é sinal de aumento dos lucros. Acredito que, em termos de lucro, a gente deva ter um faturamento acima, vamos dizer assim, melhorando em torno de 60%, acredito que deva chegar. E enquanto os clientes estiverem de olho nos jogos, a regra é apostar na inovação. Bom, em tempo de Copa do Mundo, os empresários são criativos até no cardápio. Aqui no Bar do Davi, ele criou um prato em homenagem ao Mundial, mas não é só o prato não, tem drink também, né, Adriana? A Adriana vai fazer aqui para a gente um drink? Olha só, a mágica ocorre ali na hora da mistura do verde com amarelo, né? Já mostrar que a gente está torcendo para o Brasil. Adriana, me explica o que é isso. Esse aqui é o nosso famoso drink de maçã verde com maracujá e chamado de brasileirinha. E agora é só ficar na torcida? Com certeza, agora é ficar na torcida e convidar todos para provar o nosso drink brasileirinha. Tá certo, vamos provar, né? Você vai todo mundo provar? E os clientes aprovam. Ser atendido pelo próprio dono do bar, isso aí eu acho que diferencia muito, né? A receptividade hoje ficou muito melhor do que há três meses atrás, quando eu vim aqui no Carnaval. E o que é melhor, eu tenho visto muito turista falando português, que para mim está sendo genial. Todas as pessoas, muito bom, muito simpático, muito friendly.